Ô Diguinho, já vi que hoje o programa vai passar rapidinho no estúdio cheio, bastante assunto, você é o Pedrão aí, o Pepsi Rapadura, hoje é show de bola, Diguinho. Pera aí, ele te chamou de Pepsi Rapadura ao invés de Pepe Rapadura. É meu nome inglês, inglês. Olha só o livro do ouvinte. Hoje é show de bola, Diguinho. Pera aí, deixa eu pôr. Você é o Pedrão aí, o Pepsi Rapadura, hoje é show de bola, Diguinho. É o Marcos, tem que ir tudo. Você tava no Motos Restaurant, tá assim, ó, Raimundo's Restaurant, vai ser o Pepsi Rapadura. O Pepsi Rapadura.